Essa se chama Me Deixe Viver E o cansaço consumia cada dia mais e mais E as pessoas do meu lado não querem me ver em paz Me deixe viver, me deixe viver Só quero algo pra contar Me deixe sonhar O que eu ainda não sonhei Me deixe correr Até quando eu não aguentar Mas deixe tudo como está Me deixe viver Me deixe viver Mas o que fazer quando seu castelo de areia desabar Pra onde irá E o cansaço consumia cada dia mais e mais E as pessoas do meu lado não querem me ver em paz E as pessoas do meu lado não querem me ver em paz Me deixe viver Me deixe viver Me deixe viver Me deixe viver Até quando eu não aguentar Mas deixe tudo como está Mas deixe tudo como está Como está Mas deixe tudo como está Mas deixe tudo como está Mas deixe tudo como está Me deixe viver Me deixe viver Me deixe viver Tchau 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 Tchau